Pessoal, aqui é Sérgio Lima e nós estamos dando início agora na nossa série de como vencer a depressão aonde eu vou estar dando métodos, estratégias, terapêuticas para que você possa estar vencendo este mal então, duas coisas eu peço a você a primeira, assista até o final, porque esse vídeo vai ajudar você em algum momento da sua vida e a segunda coisa que eu peço a você é compartilhar com alguém pegue esse vídeo, põe na sua lista de transmissão, manda para um amigo, compartilha no Facebook para que essa mensagem possa estar ajudando as pessoas a estarem vencendo esta doença que é a depressão e como eu disse, eu vou estar dando sacadas para vocês e a primeira que eu quero trazer é, não ignore os sintomas da depressão muitas pessoas caem em depressão de uma maneira quase até irreversível tendo que ficar às vezes a base de psicotrópicos, a base de psiquiatras, a base de remédios justamente porque elas ignoram, elas acham que o que elas sentem não é importante o que elas sentem é frescura, o que elas sentem é porque elas são fracas o que elas sentem tem que ser ignorado pessoal, doença, a depressão, não ignore se você se sente angustiado, essa angústia não vai embora se você sente uma tristeza que não vai embora se você não consegue projetar o seu futuro se você dorme demais ou então dorme de menos se você anda comendo exageradamente ou tem perdido peso porque não tem apetite todos esses sintomas podem ser sintomas de depressão se você tende a se isolar se você acha que ninguém te ama se você tende a se depreciar esses são alguns sintomas de pessoas que podem estar desenvolvendo um quadro de depressão se você tem 3 ou 4 sintomas desses com você comece a se cuidar comece a perceber como está o seu estado emocional existem pessoas que estão passando por algum problema e se sentem triste tristeza não é depressão depressão é uma tristeza que não vai embora é uma vontade de se isolar, uma vontade de sumir, uma vontade de morrer pensamentos suicidas pessoas que estão aí vivendo uma vida triste não conseguem olhar o futuro só olham e lembram lembram de marcas e angústias do passado não ignore esses sintomas se você os tem comece a percebê-los para que você comece agora um processo de lutar contra eles e é isso que eu vou ensinar a você num próximo vídeo ok? se você detectou que você tem algum desses sintomas agora é hora da gente começar a lutar contra eles aqui embaixo está o meu telefone eu estou oferecendo a você 10 sessões de terapia para 10 pessoas liga para mim e já agende a sua grátis eu quero ajudar você paz e prosperidade e aí Legenda Adriana Zanotto